muito bem amigos do youtube quanto tempo mais um vídeo pra vocês hoje aqui na cidade de tahara quero mostrar que o pontilhão que liga a cidade de tahara região de tahara até a região industrial de toyohashi viemos aqui hoje dar uma brincadinha brincar aqui de como diz o outro molhar minhoca né vamos tentar pescar alguma coisa com a minha família aqui meu sobrinho aqui ó lugar muito bacana por sinal lugar público lugar bem confortável é finalzinho de tarde viemos aqui mais pra brincar mesmo eu gostaria de mostrar pra vocês aqui ó olha só que bacana em que lugar bacana lá o fundo da cidade de tahara e aqui o pequeno lugarzinho de mar aqui que vamos tentar pescar você pra vocês lá em cima não sei se vai dar pra ver lá no fundão ó observatório do monte zau já estive naquele observatório logo logo vou estar lá fazendo um vídeo pra vocês beleza gente então isso aí fiquei com a imagem bonita dos céus do japão dessa ponte e é isso aí fui galera